Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? A nossa atividade da folhinha é essa atividade que começa assim, ó. Reescreva as frases, substituindo os desenhos pelas palavras. Olha lá. Então, na letra A fala o seguinte. O suco de... Vocês sabem que frutinha é essa daqui? Isso. Caju. Caju. Está na jarra. Então, como que a gente escreveria essa frase? Então, copia o, depois suco, de... E na hora que chega na figura, a gente escreve ca-c-a-ju. J-U. Então, ca-ju, ok? Copia o está na linha de baixo. Copia o na na linha de baixo e vamos escrever jarra. Já. J-A. Já. R-R-R-R. Está vendo como esse R é forte? Para ele ficar forte, ele tem que dar a mãozinha para outro R. Então, eu escrevo dois R's nessa palavra. Então, J-A-J-A-R-R-R-A-R. Ok? Porque é um R muito forte. Então, ele precisa dar a mão para o irmãozinho. Os dois, na verdade, é o ratinho e a ratinha de mãozinha dada para formar a palavra. Combinado? Na letra B. Vamos lá. Na letra B, a gente copia o DA. DA na linha de baixo. Aí, eu tenho a figura de uma janela. Então, eu não vou desenhar uma janela de novo. Vou escrever a palavra janela. Então, olha lá. Como que é já? J, A, J, N, N, E. E LA, LA, L, A. Muito bem. Então, eu escrevo DA, copio daqui. Aí, escrevo janela. Aí, copia vejo. Vejo. Copia aqui. O, copia aqui. Pé. Pé, copia aqui. Embaixo, né? E, de, copia aqui embaixo. Ok? Vejo o pé de jaca. Como que a gente escreve jaca mesmo, gente? Já, já, J, A, já. K, C, A. K, K, C, A. Então, eu escrevo já, K. Ok? E vamos para a próxima frase. A frase da letra C. A, põe um A aqui embaixo. A. Como chama esse inseto mesmo, gente? Esse bichinho tão fofinho. Jo, N, 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 H, A. Ok? Aí, copia o estava. Copia na linha de baixo. Então, estava. Copia aqui. No. Copia aqui embaixo. E o que é essa figura aqui mesmo, gente? É o jardim. Então, a gente vai escrever. JAR, J, 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 A. JAR, o R. JAR, DIN, D, 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 I, DIN. Tem o M. JAR, DIN, JAR, DIN. Ok? Então, vamos lá. Próxima, a última frase que a gente vai escrever. O, copia embaixo. Nossa, que jacaré bravo. Vamos escrever o nome do jacaré? Como eu escrevo mesmo? JÁ, J, A. K, C, A. RÉ, RÉ. RÉ com acento. JÁ, CÁ, RÉ. Ok? JACARÉ. Então, o jacaré estava. Copia na linha de baixo. NO. Copia na linha de baixo. Vocês conhecem esse tipo de automóvel, gente? Esse tipo de veículo? Ele é um JIP. É um JIP. Então, o jacaré estava no JIP. Como que eu escrevo JIP? J-I-J-I-P. P e o E. No JIP, DO. Copia na linha de baixo. Papai. E copia na linha de baixo. Tudo bem? Então, o jacaré estava no JIP do papai. Certo? Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia e uma boa aula.